Música Então gente, esse aqui o nome dele é o Harry Zuliveira Ele acabou de ser adotado por mim Vou levar ele pra casa porque eu não aguentei Olha que coisa mais fofa que ele é Música As pessoas precisam saber porque tem muito cachorrinho por aí Que é abandonado na lata de liscas Fica tipo abandonado pelas ruas Então eles precisam de companhia, de atenção Precisam também interagir com outros cachorros Música Então todo mundo tem que fazer isso Todo mundo tem que começar a adotar o cachorro Vamos começar uma iniciativa grande Pra que esses cachorrinhos possam também ter um lar Que eles precisam, né Música 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 Música